Confira a seguir de forma detalhada como foi realizado o sorteio do cupom. Menina sorteia o cupom e entrega para o promotor. Menina sorteia o cupom reserva sem validade e entrega para o promotor. O cupom vencedor está na mão esquerda do promotor. Repare que o segundo cupom é quase amassado na outra mão. O cupom vencedor continua na mão esquerda do promotor. Ele confere se o cupom está de acordo com o regulamento. Neste momento, o promotor vai colocar o cupom reserva entre os dedos da mão esquerda. O cupom vencedor continua entre o dedo indicador e o polegar da mão esquerda do promotor. Ele coloca o cupom reserva entre o dedo indicador e o dedo médio. Rapidamente, ele troca os cupons de mão, colocando o reserva no bolso. Essa foi a vencedora do carro. É a Rosi Clare, a parecida Mioto. Ela respondeu certa pergunta. E a gente vai ligar agora para ela, informando que ela foi a vencedora do carro. A gente agradece a todo mundo. Repare que em nenhum momento o promotor sai de perto dos cupons. O cupom vencedor está na mão esquerda do promotor. Chegou, elevada ao próximo. Chega. Chega.